Oi amor. Oi amor. Tem que trabalhar já, tá? Vou trabalhar, te amo já. Tudo bem. Cuidado, hein? Uhum. E aí, o trouxa já saiu, né? Tô chegando aí. Cuidado, atenção. Foi mal, foi mal. Tô chegando, vai lá pro portão. Cara, é estranho. Se bem que eu conheço ele. Direto eu vejo ele entrando naquela casa. Isso daí tem coisa, viu? Certeza que tem. Eu vou ligar pro esposo dela agora, porque vai que... Ah, aquilo ali não cheira bem. Alô? Oi. Matheus? Sim. Matheus, sou eu, sua vizinha que mora aqui do lado. A dona Márcia. Ah, sim. Então, assim, não é querendo fazer fofoca, nem intriga, não, né? Porque jamais eu sou de fazer isso, né? Mas é porque, assim, eu vou abrir, alertar o seu olho, assim, porque todo dia que eu venho aqui, eu venho levar, às vezes, meu cachorro pra passear, passo aqui em frente à sua casa, que fico varrendo aqui, você sabe, né? Que, às vezes, até mesmo você me vê e fica me dando bom dia, eu vejo depois que você sai, um cara entrar, estranho, sabe? E entrar na sua casa, assim, eu acho que você deveria abrir o olho, assim, inclusive ele acabou de entrar. Sério? Não, então eu vou voltar pra casa, então. Aí eu vejo isso melhor, tá? Obrigado. Tchau. Você está escutando isso? Não, eu acho que não me amarei de volta. Esculpa, esculpa. O que foi que aconteceu? Você não estava trabalhando? Esqueci um atestado que eu tenho. Atestado? Mas você não estava passando mal? Não, mas eu esqueci. Mas eu vou pegar, tá? Tá bom. Eu acho que eu estou aqui. Já sim. A gente tá tudo bem, né? Tá sim. Então tá, vou pra baixo. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Vou enviar pro meu vizinho. E aí o que? Você fez o vinho do meu trabalho pra não pegar ninguém em casa? Somente ela? Vizinho, eu não só vou falar pra você como eu tenho prova. Cadê? Não se preocupe não. Vai chegar um vídeozinho aí no seu celular. Tá, fica aguardando, tá? Você vai ver, tanto que eu sou uma mulherzinha é pilantra. Coitado. Olha aqui a cena. Eu não posso estar grávida. Vou fazer esse teste agora. Nossa! Positivo, positivo. 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 Ai, eu tô morrendo. Só passando por mim. Oi, vizinha! O que é isso, garoto? Eu, hein? Como é que você tá? Faz tanto tempo assim, né? Tipo, que a gente, por coincidência, a gente não se esbarra, troca as informações. O que você quer fazer logo? Hã? Não, vizinha. É porque eu tava esses dias ali na farmácia por coincidência. Né? Desistindo. Eu te vi lá comprando umas coisinhas. E a reparente, você só tá um pouco apertada. Com licença. Olha só, vai cuidar da sua vida, entendeu? Vai cuidar da sua vida. Ó, a sua vida, ela tá mais engraçada que novela, se acredita? E, ó, tô com uma pulga aqui atrás da orelha. Só antes me tira uma dúvida. Como é que ele tá aquele seu marido, aquele cordo humano? E você, que não tem nem marido, só nojento, encalhado. Dá licença. Que Deus te pede? Quem que é? Que Deus te pede? Oi, amor. Oi. Tudo bem? Tudo bem e você? Tô bem. Eu queria falar uma coisa pra você. Eu não sei como falar, mas eu acho que a gente vai ficar muito feliz. A gente vai ser papai e mamãe. O que? Você tá gravando? Sim, eu tô gravando. O que que foi? O que que foi? Olha, eu acho assim que nossa relação não dá certo mais, tá? Que? Porque você pede suas coisas e vai embora. Não é você, sou eu, tá? Mamãe, eu tô gravando de você. Não, por favor, me respeito, vai embora, tá? Só sai da minha casa, por favor. Sai. Nossa, amor, hoje o dia tá perfeito, né? Muito, né? Não parece nada estranho. Matheus, o que que você tá fazendo com essa mulher e você, seu safado? Como assim? Como assim? Casado, como assim? Eu tô gravida dele! Grávida! Você é cínica, né? Ela tá gravando de você? Não, espera. Você é cínica, né? Cínica porque você me abandonou, você me deixou sozinha em casa. Nossa, que dó de você, né? Mas então, cínica, você lembra o que que você fez comigo? Amor, eu posso te explicar, por favor? Amor, como assim? Você me deixava muito tempo, só solta ela! Você me deixava muito tempo sozinha em casa! Não toque-me, não! Amor, por favor! O nosso filho! O nosso? O nosso filho! Nosso não! Seu filho e daquele cara lá! Ele é seu! Eu não posso! Eu não posso ter filho, eu sou estéreo! Quê? É! Você é tão trouxa! Não, 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 não! Que achou que ia me trair e eu não ia descobrir? Por que você não me falou isso antes? Por que você não me falou isso antes? Ai! Assim, ó! Para de fingimento e vai atrás daquele cara lá, pra ver se ele assume, tá? Segue a tua vida, eu já segui a minha vida! Tô com uma pessoa bem melhor que você, ó! Então, ó! Some da minha vida! Não, 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 não! Ai! Mulher, o que tu tá fazendo aqui? Eu vim falar que eu tô grávida de você! Grávida? Como assim grávida? Ué! Aquele tempo a gente viveu muita coisa e eu só tava fazendo com você! Você é o pai do meu filho! Olha! Você curta e grosso com você! Você some da porta da minha casa e nunca mais volta! Eu não quero filho! Você falou que se prevenia! Eu não quero ser pai! Vaza da porta da minha casa e não me procure nunca mais! Não, não faz isso comigo não, por favor! Não faz isso comigo não! Não, 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 não...